Jesus Cristo, nosso Senhor, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando nesta série os 10 pontos fundamentais da nossa fé. Esta série será composta de 11 vídeos. Este já é o quarto vídeo. Os três primeiros estão disponíveis aí no playlist No Que Nós Cremos. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos rever os dois pontos que nós já estudamos. Primeiro, as escrituras sagradas, compostas do Antigo e Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Por isso que nós, evangélicos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver o segundo ponto que também já estudamos. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé, a fé ortodoxa, a fé histórica, a fé que nós, evangélicos, professamos. Nós cremos em um único Deus. Portanto, nós somos monoteístas, mas nós encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Estes dois pontos, como eu disse, nós já estudamos. Eles estão aí no preliste, no que nós cremos. Vamos agora para o estudo do terceiro ponto da nossa confissão de fé. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Agora, nós vamos provar, na palavra de Deus na Bíblia, este terceiro ponto da nossa confissão de fé. Observe Mateus no primeiro capítulo, versículos 22 e 23. Esta citação está no Antigo Testamento. Foi dita pelo profeta Isaías. Vamos ver a citação? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará a luz um filho, e lhes chamará Emmanuel. Este é o texto que o evangelista Mateus registrou no Evangelho. Agora, observe no mesmo evangelho, o evangelho segundo escreveu Mateus, no primeiro capítulo, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Nós já estudamos que Jesus, como homem, tem apenas duas diferenças de nós. Ele nasceu sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. E também foi tentado em tudo, mas não pecou. E isto nós provamos em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Observe o texto. Por que não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isto é muito importante. Vamos retomar o terceiro ponto da nossa confissão de fé. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós já provamos nas Escrituras que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, vamos ver textos que provam que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Observe o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 40 e 52. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Existem muitos outros versículos que provam a natureza humana de Jesus. Por exemplo, ele teve sede, ele chorou, ele ficou irado, ficou cansado, sofreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para nos salvar. Basta ler os evangelhos e nós vamos ver com clareza a natureza humana de Jesus. Vamos ver agora a natureza divina? Evangelista João, primeiro capítulo, versículos 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este verbo é Jesus. Os dois versículos provam que Jesus é divino, que Jesus é da mesma essência de Deus, da mesma substância. Vamos ver mais um texto que prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observou? Daí a importância de conhecermos a doutrina da Santíssima Trindade, cuja definição é Só existe um Deus, e nós também cremos em um único Deus. Nós somos monoteístas. Mas existem três pessoas na divindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E este texto é uma prova cabal de que Jesus é Deus. Voltando para o terceiro ponto da nossa confissão de fé. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o único mediador entre Deus e o homem. Basta um único versículo para provarmos que Jesus é o único mediador. Vamos verificar? Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo, homem. Olha que versículo importante. Precisamos decorar este versículo. Agora, voltando ao terceiro ponto da nossa confissão de fé. Lá no final, somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Ele quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos provar isto nas escrituras? Filipenses capítulo 2, versículos de 6 até 11. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com estes versículos que lemos, nós provamos, biblicamente, o terceiro ponto da nossa confissão de fé. Na próxima aula, nós vamos estudar o quarto ponto da nossa confissão de fé. São dez pontos fundamentais. E você deve checar se a comunidade, a denominação que você serve o Senhor, tem estes pontos como confissão de fé. Porque se lá não estiver de acordo com estes pontos que nós estamos estudando, infelizmente, você faz parte de uma seita. Precisa rever, reexaminar a palavra de Deus e procurar uma denominação que realmente esteja em conformidade com a palavra de Deus. Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Música Música Música